Eu conheço o cara, tô sabendo que o cara é da pesada. Ele é muito acima de vocês, é por isso. Ele é um filósofo. É um cara da pesada. É um cara sensacional. Ele é bom. Ele é filho de José. Ele não importa nem de quem ele é filho. Ele é cascada. É um cara que desculpa muito para ele. Não é louco. Não é louco. Ele é um cara muito certo. De repente Jesus, o filho do carpinteiro. Se tornara famoso em território estrangeiro. E toda gente insistia que Jesus era filho de José e Maria. E que não é por falar. E na pequena cidade o comentário se ouvia. Onde ele for arranjar tamanha sabedoria. Todo mundo sabia que seu pai se ocupara de uma carpintaria. Onde o menino cresceu um belo dia. Contudo, ele saíra pregando um novo reino. E falando que o pai dele era Deus. Como em terra natal nenhum profeta é aceito. Logo, logo arranjaram pra Jesus um defeito. Ele não tinha jeito de profeta qual nada. Era tudo barbada a ilusão de rapaz. E na pequena cidade o comentário crescera. Que Jesus na verdade até já enlouquecera. Todo mundo entendia. Todo mundo sabia. Que Jesus não podia ser de Deus um sinal. Um belo dia, contudo, ele sairá curando. E mesmo ressuscitando com poder sem igual. Mas pra tudo se acha alguma explicação. Pra não se ter que aceitar nenhuma renovação. E toda gente insistia que Jesus fora longe. Mais do que deveria e que devia calar. E que devia voltar pra aquela carpintaria. E que se César soubesse o povo é quem pagaria. Todo mundo se lembra o que depois sucedeu. Como foi que o mataram. Por que foi que morreu. E o mundo foi dividido entre quem leu e não leu. Quem acredita e não crê. Que ele era o filho de Deus. Que ele era o filho de Deus. Seminisme, que ele era o filho de Deus. Complanagem. Três anos de conversão. Complanagem. Queremos todos os mentiros. Mel te stumpos aus. O que é isso?